Se ainda não sabes quem eu sou, deixa-me esclarecer-te. Eu sou a Catarina Sofia, criada na aldeia por uma família de imigrantes que fugiu para os Estados Unidos há mais de 30 anos à procura de uma vida melhor. Não era uma menina bonitinha, fui a estrábica, a gorda da turma. Durante anos não gostei muito própria. Vivi momentos muito marcantes, ainda muito nova, tive uma depressão, odiei a faculdade e luto diariamente com a minha ansiedade. Mas dei a volta por cima. Terminei a faculdade, comecei a sustentar-me com 22 anos, abri a minha própria empresa e hoje estou aqui para partilhar com vocês o maior projeto da minha carreira. Basicamente, eu estou a viver uma realidade com a qual sonhei, mas não sabia bem se algum dia seria possível. O que se passou nestes últimos anos culminou na primeira vez em que eu me sentei à frente de uma câmera e cliquei no recorde. E aí gravei o meu primeiro vídeo para o YouTube. E naquele momento eu soube que estava preparada para o que podia vir dali. Eu tinha passado por tanta coisa que eu sabia que já nada me pedia a valer. E se eu consegui chegar até aqui, porquê é que não hagas tudo, conseguir tudo o que desejas? Tudo isto para te dizer que a vida pode ser uma merda e eu sonho ao mesmo tempo. Mas que tu, dentro de ti, tens tudo o que tu precisas, todos os recursos necessários para chegares onde quiseres. Desde o início deste projeto que eu sabia que tinha muito para dizer. No entanto, nunca pensei que iria conseguir partilhar desta forma tão íntima como o mundo todos estes pormenores da minha vida. Mas sabem que mais? Quem privou comigo sabe perfeitamente que eu sou um livro aberto. E agora tu também vais poder folhear-me. Aqui. E sem filtro. E aí